No minuto quântico de hoje eu te convido a olhar para a sua atitude. Nós estamos vivendo um momento assim, possivelmente você nunca viveu, nem eu, nem ninguém nesse planeta. A impressão que eu tenho é que todos nós estamos sendo convidados a termos novas atitudes, ou revermos as nossas atitudes, de forma que a gente possa também incorporar novas possibilidades de viver, novas possibilidades de sonhar, novas possibilidades de agir. Então é muito comum que nesses momentos de crise as pessoas tendam a procrastinar, as pessoas tendam a entrar numa situação de incerteza, o que de certa forma é natural e que requer que a gente esteja cada vez mais vigilante a nós mesmos. Então eu peço que você, nesse momento, deixe aí nos comentários que novas atitudes você gostaria de tomar que você não está tomando ainda. E também diga que tipo de atitude você está tomando e que está fazendo a diferença na nossa vida. Esse compartilhar é muito importante para que a gente possa ir afinando os nossos instrumentos internos e a gente possa vislumbrar na frente, né? Que atitudes hoje eu gostaria de estar tomando para que possa estar tendo os resultados que eu quero no futuro, né? Que atitudes não me servem mais, ou seja, que tipo de ações eu estou tomando na minha vida que não faz mais sentido para mim e que eu gostaria de me libertar delas. Que tipo de atitude eu quero desconstruir? Que tipos de atitudes eu quero construir? Que tipo de atitude eu gostaria de inovar agindo de uma determinada maneira, né? Então eu peço que você deixe aí o seu comentário para que a gente possa, a partir do seu comentário, a gente possa se inspirar em trazer mais conteúdos aqui em cima das novas atitudes que você está querendo tomar e que não está conseguindo e das atitudes que você está tomando agora e que estão fazendo a diferença na sua vida. Eu aguardo o seu comentário. Eu aguardo o seu comentário.